E você, lojista de todo o Brasil, dá só uma olhadinha aqui na Big B, porque aqui você vai encontrar muitos produtos e muita variedade, não é isso, Marcelo? Isso mesmo. Nós somos a Big B há 10 anos no mercado, atendendo atacado e varejo a todo o Brasil. Trabalhamos com produtos de material de escritório, festas, papelaria, presentes, pelúcias em geral. E os produtos licenciados? Trabalhamos com linha Disney, com adesivos, sacolas, potes, tudo para a sua festa. É isso mesmo. Dá uma olhadinha lá no site, inclusive tem venda pelo site, que é bigb.com.br e a loja fica aqui na região central de São Paulo, o endereço? É na rua Carlos de Souza Nazaré, número 148, em frente ao Shopping 25 de Março. Anota o telefone. 32280713. Sucesso de vendas é aqui, Big B. Tchau, tchau.